Portugal conseguiu mais sete anos para pagar a dívida à União Europeia, que vence já em 2015 e 2021. A decisão acaba de ser tomada pelos ministros das Finanças da Zona Euro, que compõem o Eurogrupo, e que estão reunidos em Dublin para discutir a extensão das maturidades para Portugal e Irlanda. O pedido do ministro das Finanças português, Vitor Gaspar, foi aceito, mas os socialistas europeus consideram que é preciso mais tempo. Contactado pelo Porto Canal, Eurico Dias afirmou que a maioria dos socialistas da União Europeia, entre os quais se conta o presidente do Eurogrupo, defende um prolongamento dos prazos para além dos sete anos, sob pena de Portugal entrar em incumprimento e necessitar de um segundo resgate. Em causa está o reembolso de mais de 15 mil milhões de euros à União Europeia em 2015 e 2021, o que compromete seriamente o regresso de Portugal aos mercados após a saída da Troika do nosso país em 2014. O problema agravou-se após o chumbo do Tribunal Constitucional a quatro normas do Orçamento de Estado, que provocou um buraco de mais de 1.200 milhões de euros nas contas públicas. Mas convém não esquecer que para este ano, Portugal já se tinha comprometido com a Troika a cortar mais 4 mil milhões de euros. Ou seja, no total, são mais de 5 mil milhões de euros que o Executivo de Passos Coelho pretende subtrair ao Estado Social. Ao que o Porto Canal sabe, os socialistas europeus vão pressionar o Eurogrupo para que tome uma decisão sobre a extensão das maturidades a Portugal ainda esta sexta-feira. Na próxima semana, uma comitiva da Troika regressa de emergência a Portugal para discutir com o Governo quais as novas medidas de austeridade a aplicar para compensar o buraco de mais de 5 mil milhões de euros. Fonte do PSD revelou ao Porto Canal que as reuniões deverão ocorrer apenas com o Executivo, sem qualquer passagem pela Assembleia da República.